com autismo e também o que a Assembleia tem feito nesse sentido. Eu vou te mostrar agora imagens aqui da mesa de trabalhos, do plenário da Assembleia, agora são duas horas e dez minutos e você já vê aí na sua imagem o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, já ao centro ali da mesa de trabalhos. A reunião já foi aberta aqui no plenário pelo deputado Tadeu Martins Leite, e agora o deputado Eduardo Azevedo está lendo a ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. ... anterior que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião e em sua segunda fase. Uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que a presidência verifica de plano que há coro para votação, mas que há para discussão das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em turno único do veto 6 de 2023, fazem uso da palavra para discuti-lo. A deputada Bela Gonçalves, o deputado Leleco Pimentel e a deputada Lohana. Após o que tem a matéria, sua discussão é encerrada. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a extraordinária também de hoje, às 17 horas, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Eduardo. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos. Portanto, de acordo com o acordo de lidas que fizemos, não teremos hoje a parte do grande expediente. Portanto, não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. Deputado Tadeu Martins Leite e outros, toda a casa, comunicando seu apoio à nomeação ao senhor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para compor o Tribunal Superior do Trabalho, ciente oficis. A presidência informa que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, requerimento nº 6.662, 24 da Comissão de Cultura, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública, reunião ordinária de 16 de 4 de 2024, Comissão de Saúde, reunião ordinária de 17 de 4 de 2024, e Comissão de Esportes e de Segurança Pública, reuniões ordinárias de 23 de 4 de 2024, ciente publique-se. Requerimento nº 6.632, 24 do deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja o projeto de lei nº 2.239, 24, distribuída à Comissão de Segurança Pública em votação requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento, esgotado o prazo. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Portanto, vamos dar... Portanto, como ainda não temos quórum no plenário para dar início às votações dos projetos, vamos iniciar a discussão em turno único do veto nº 9 de 2024, veto total à proposição de lei nº 25.628, que amplia a área da estação ecológica de fechos criada pelo Decreto nº 36.073, de 27 de setembro de 1994. A Comissão Especial opina pela aprovação do projeto, portanto, para discutir este veto, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados aqui presentes, toda a população que nos acompanha presencialmente aqui na Assembleia e também pelos diversos canais de comunicação da Casa. Eu estou aqui, presidente, para fazer a discussão do veto total, veto nº 9, referente à proposição de lei nº 25.628, de 2023. E eu queria que, antes de iniciar a minha fala, já de antemão, cumprimentar todos os movimentos sociais, movimentos ambientalistas que se fazem aqui presentes, em especial o movimento Fechos Eu Cuido, na pessoa do Paulo, que está aqui representando esse movimento, que há 14 anos luta pela proteção e a expansão da estação ecológica de fechos. Olha, gente, escutamos e participamos atentamente da discussão do veto anterior aqui pela manhã, O Veto de Aredes. E eu quero perguntar para os senhores e para as senhoras, alguém beberia esta água suja? Alguém aqui, senhores e senhoras, faria o consumo desta água suja de minério contaminada? Ninguém bebe minério. Ninguém bebe água de minério. Vetar esta lei, a Lei nº 25.628, de 2023, é verdadeiramente um ato de covardia praticado pelo governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Vetar área de proteção, área de proteção, de recarga de água, projeto que protege um dos bens naturais mais preciosos da humanidade, que é a água. Além de fanfarrão, como disse aqui um dos nossos colegas deputados, Sargento Rodrigues, esse governador, ele funciona e atua no Estado de Minas Gerais como o verdadeiro despachante das mineradoras. Não interessa aqui o interesse público, popular e de proteção da vida. Interessa o que a mineradora fala que tem que fazer, porque é assim que o governador Zema está, mais uma vez, agindo com esse veto. Nós estamos num momento, deputadas e deputados, em que é um momento crucial da humanidade. Estamos enfrentando crises hídricas, crises climáticas, aumento da temperatura. Vou voltar a dizer, crise hídrica, falta de água. É a nossa geração. A nossa geração é a única capaz de fazer algo para cuidar do nosso planeta. E cuidar do planeta significa, gente, cuidar dos nossos territórios, cuidar dos lugares onde nós estamos mais próximos ali para proteger. Negar água para as futuras gerações. Isso é o que vai acontecer se esse veto for mantido por essa casa. Vou repetir, senhores deputados, senhores deputados. Negar água para as futuras gerações. O voto, meu voto, será contrário ao apresentado aqui, ao veto apresentado pelo governador. Esse veto que digo mais uma vez é um veto covarde. E o meu voto contrário é pelas futuras gerações, pelos nossos filhos, Macaé, que vivem aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, na nossa região metropolitana. É para que nós senhamos uma sociedade que seja, de fato, justa. É pela vida, deputada Leninha. E eu, deputada Ana Paula Siqueira, não serei responsável por permitir que as pessoas amarguem situações de falta de água. Certamente, o governador do estado de Minas Gerais, ele não tem pisado em lugares que não tem água. Com certeza, ele não conhece a realidade de falta de água. Mas eu conheço, já pisei em vários territórios, já convivi com várias comunidades que não têm água nas torneiras de sua casa. Em vários lugares, lamentavelmente. E eu não desejo que Belo Horizonte, Nova Lima e que a nossa região metropolitana passe por situação semelhante. E é com a dor de quem conhece, quem viu e quem sentiu a falta de água, é que eu defendo veementemente, veementemente, com muito vigor, a derrubada desse veto. Eu trabalhei esse projeto aqui na casa durante seis anos, deputada Macaé, desde 2019. Mas o movimento Fechos Eu Cuido, os movimentos ambientalistas, trabalham eles há muito mais tempo. São quase 14 anos, gente, para mostrar para Minas Gerais a necessidade dessa preservação. Quero desafiar aqui, senhores deputados, senhoras deputadas. Passem seis horas, experimentem ficar de seis a oito horas com uma garrafa de água do lado e vocês não fazerem o consumo dela. Experimentem, para vocês entenderem um pouquinho do que nós estamos falando. Vocês vão entender. E vão entender que se passarem dois dias, no máximo quatro dias, a chance de vocês morrerem é 99%. Porque as pessoas que são privadas de água, elas morrem. É responsabilidade desse parlamento o futuro de Minas Gerais. A incoerência desta casa, na manutenção desse veto do governador, é assinar, gente, assinar uma tragédia anunciada. Como nesse parlamento também, foi anunciado que aconteceria uma tragédia com barragem de rejeito e que pouco tempo depois aconteceu em Brumadinho, onde levaram, onde foi preciso morrer 272 pessoas, matar o rio, destruir todo o nosso ambiente, para que esta casa também votasse um projeto chamado Mar de Lamas Nunca Mais, que passou cinco anos sendo debatido aqui nessa casa. Então, mais uma vez, será que a Assembleia vai assumir a responsabilidade de deixar tragédias acontecer? Nós já vimos isso, senhoras e senhoras. E é por isso que eu quero aqui fazer um apelo. Não podemos deixar Belo Horizonte, a região metropolitana, sem água. Isso significa deixar uma cidade e vários bairros como verdadeiros desertos, como verdadeiros bairros fantasmas. E eu peço aqui a atenção de cada um, cada um de vocês, numa parte que farei aqui a deputada Macaé. Boa tarde, presidenta Leninha. Boa tarde, deputada Ana Paula, a quem eu cumprimento pela sua constante luta e sua defesa incessante da expansão dessa área de proteção ambiental. Quero cumprimentar aqui também vários militantes que estão aqui e outros que a gente sabe que está a caminho, que compreendem a importância desse tema que nós estamos tratando nessa tarde aqui na Assembleia. E eu queria começar o meu aparte trazendo aqui, primeiro, literatura, porque eu sempre gosto da literatura, porque eu acho que a literatura e a arte, elas sempre inspiram a vida. Eu queria lembrar aqui do livro, escrito em 1938, pelo graciliano Ramos, o livro Vidas Secas, em que ele descreve uma família de retirantes do sertão brasileiro, que vive sempre numa tensão, porque eles estão sempre fugindo da fome e sempre fugindo da seca. É um livro que aqueles que leram se comovem, mas principalmente se comovem porque sabem o que é a dureza daquelas pessoas que vivem sem acesso à água. Eu queria lembrar aqui também de uma obra mais recente, que é um filme, deputada Ana Paula, que chama O Abismo e que está disponível na Netflix. Esse filme, ele mostra a população da cidade de Quiruna, no norte da Suécia, que está lutando para sobreviver quando a cidade desmorona devido à exploração do minério de ferro. Esse filme, ele é baseado parcialmente numa história real, mas fato é que essa cidade hoje se depara com uma triste realidade, como no Brasil está vivendo parte da população de Maceió, que é ter que deslocar uma cidade inteira por mais de cinco quilômetros, simplesmente porque a mineração desmedida fez com que a cidade afundasse. Essa situação que vive hoje, infelizmente, pessoas em diferentes lugares do mundo, e que muitas vezes a gente está aqui lutando como se fosse uma situação isolada, mas no nosso Estado nós sabemos que não é. O nosso Estado é vítima de decisões que foram tomadas anteriormente e que serão tomadas hoje nessa Casa e que colocam milhares de pessoas em risco, milhares de pessoas em situação de seca e milhares de pessoas em situação... Eu costumo dizer, deputada Ana Paula, o nosso Estado é muito triste porque nós somos retirantes dentro do nosso próprio Estado. Muitas vezes nós somos obrigados a abandonar as nossas casas em função da mineração e da exploração desmedida. Eu quero chamar a atenção aqui para uma matéria que saiu hoje em dia de segunda-feira, que falava que BH, mais de 20 bairros de BH poderiam ficar sem água terça-feira e hoje. Esses bairros são da região leste, nordeste e norte. Nós somos moradoras, não é, deputada Ana Paula, da região leste de Belo Horizonte, mas nós sabemos muito bem que são os nossos bairros mais na periferia da cidade que padecem, presidenta Leninha, com a falta de água. A explicação é sempre a mesma, problemas operacionais. Mas o que se quer esconder é o que nós já estamos vivendo em Belo Horizonte, na região metropolitana, sobre situação de racionamento mesmo de água, de falta de água. E esses mecanismos de deixando a população sem água afeta diretamente as nossas comunidades. Esse veto, que é uma vergonha, porque é um descumprimento a um acordo feito com essa casa. Mas esse veto é uma afronta à população de Belo Horizonte, de Nova Lima, da região metropolitana, porque esse veto está indo contra a possibilidade que nós temos de garantir água, água e água é vida, de garantir vida para a população da região metropolitana. Então, eu queria aqui, primeiro, dizer e apelar a sensibilidade dos nossos deputados que votaram em peso, votaram em peso com essa proposição, que a gente, primeiro, respeite a mobilização popular que há 14 anos reivindica a expansão de feixos e a conservação dessa região. Que respeite, que dê um recado para o governador, para respeitar a decisão da Assembleia Legislativa. E outra coisa, gente, romper com essa visão imediatista, mercadológica, que vai levar a nossa população ao extermínio, porque a vida humana cada vez vale menos para garantir o lucro de bilhões dessas mineradoras que têm produzido perversidades, desumanização e morte em vários lugares do mundo. E é muito triste, deputada Ana Paula. O nosso Estado, Minas Gerais, e quando eu era muito criança na escola, a gente aprendia que o nosso Estado era um Estado de muitas riquezas. Mas a maior riqueza do nosso Estado é a sua população. E a gente não pode deixar que a exploração desmedida dos minerais que têm sob o solo de Minas Gerais passe por cima da vida do conjunto dos mineiros. Então, é por isso que nós estamos pela derrubada desse veto do governador Romeu Zema. Muito obrigada, deputada Macaé. E, de fato, gente, esse veto é um absurdo. A Lei nº 25.628, de 2023, que amplia a estação ecológica de fechos, tramitou nesta casa 14 anos e foi aprovada por 57 votos favoráveis num passado muito recente, em dezembro de 2023. Eu tenho certeza que os colegas deputados não esqueceram dos seus votos e eu conto com o mínimo de coerência de cada uma e de cada um deles. E eu vou explicar aqui um pouco sobre a importância da lei. Eu sei que tem muitas pessoas que estão se conectando conosco hoje, sei que tem muitos colegas deputados que não tiveram tempo e oportunidade de lerem sobre. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho. Esta área, a área prevista de expansão de fechos, é uma importante superfície de recarga de água que contribui para o abastecimento de 280 mil pessoas. 280 mil pessoas de 38 bairros localizados em Belo Horizonte e Nova Lima. A unidade de conservação de fechos foi criada justamente para garantir segurança hídrica na região metropolitana de BH. Já está comprovado o impacto da mineração sobre a vazão das nascentes que alimentam fechos. Expandir fechos é frear esse processo ao impedir a ampliação da exploração de minérios de ferro em seu entorno. A retirada de 48 hectares desta área de recarga afetaria diretamente a segurança hídrica de milhares de pessoas. As justificativas do veto estão baseadas em aspectos, gente, exclusivamente econômicos. Entretanto, a redução na disponibilidade de água comprometida nas atividades econômicas, indústrias, comércios, escolas, hospitais, serviços públicos, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, indispensáveis para o desenvolvimento da região. Ao contrário do minério, cuja matéria-prima se esgota com sua extração, a água é renovada no aquífero pela dinâmica de recarga da área em questão, garantindo, assim, a sustentabilidade das atividades econômicas e o consumo humano. Impedir que o território em questão seja apropriado por processos produtivos que levariam risco de desastres, como ocorrido na bacia do Paralpeba e do Rio Doce. Priorizar a manutenção e o aumento da produção de água que alimenta a bacia do Rio das Velhas, que, em função do rompimento da barragem em Brumadinho, passou a ter uma relevância estratégica para o abastecimento de Minas Gerais. E aqui é preciso compreender que nós não falamos única e exclusivamente da região metropolitana de Belo Horizonte, mas do Estado de Minas Gerais. cooperar com o urgente enfrentamento à crise hídrica enfrentada no Estado no contexto climático, no contexto de emergência climática. Essa também é uma das funções dessa lei. É urgente ir além da visão imediatista e se comprometer com o futuro que proteja e promova a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. Essa lei também nos convoca a ter consideração com a mobilização que há 14 anos reivindica a estação ecológica de fechos e a conservação dessa região, o que deixa evidente que é de interesse público e popular. Respeitar a decisão unânime da Assembleia Legislativa de Minas quando aprovou esse projeto de lei com o compromisso dos deputados na garantia do abastecimento de água da região metropolitana. Então, esses aqui, gente, são algumas das justificativas, inclusive... Sim, edição, um minutinho. Inclusive elaboradas pelo movimento Fechos Eu Cuido e que servem aqui como fundamento para a gente compreender a importância dessa lei. Uma parte para a deputada Leninha. Muito obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Eu queria cumprimentar os nobres colegas parlamentares nesta tarde, os que nos acompanham pela TV Assembleia, público de modo geral que estão na galeria. Eu me lembro que, assim como eu cheguei nesta casa, a gente procurou buscar e capturar os projetos que não tinham sido ou encaminhados em comissões. Eu me lembro perfeitamente desse projeto e nós também tentamos o desarquivamento dele pela importância que já sinalizava naquela época. Eu tive a grata satisfação que o projeto da Ana Paula de desarquivamento entrou primeiro e é claro que nós o somamos nessa luta junto com o povo que há anos luta pela defesa aí da região dos fichos. Eu estou dizendo isso porque, desde manhã, nós estamos aqui num processo de convencer, e é essa a palavra correta, de convencimento para que os nobres colegas parlamentares possam, inclusive, honrar o voto que deram no final do ano passado, porque essa casa aprovou por unanimidade a criação da estação ecológica dos fichos. Essa estação ecológica de fichos, localizada em Nova Lima, é uma unidade de preservação natural que abriga a bacia do Córrego de Fichos, que abastece a bacia do Rio das Velhas, florestas de cerrado e mata atlântica, além da rica biodiversidade ameaçada em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, pela extinção. As águas abastecem cerca de 280 mil pessoas de 38 bairros de Belo Horizonte e da região metropolitana. Eu que venho do sertão, do semiárido, da Gerais, e sei o quanto é importante a gente fazer luta pelas poucas águas e reserva ao que resta, eu estou aqui para me somar a essa luta, que não é só do movimento da deputada Ana Paula, que brilhantemente vem ocupando o tempo, a dedicação para a gente avançar na proteção dessa estação, mas me somar à população de Belo Horizonte. Como já foi falado por deputados que me antecederam, nós estamos falando de uma ameaça real, de falta de água nas casas, nas torneiras, nós estamos falando de bairros que já estão hoje sendo mapeados, onde vai faltar água. E a gente sabe que essa luta tem a ver também com o racismo ambiental. Os bairros mais distantes da periferia são os bairros que com certeza entram no processo de revezamento, dias que vai água, dias que fica sem água. Com certeza os bairros das populações mais ricas, que têm piscinas, que têm diversos banheiros, com certeza essas regiões não faltam água. Então nós estamos falando que também para essas regiões não vai ter água suficiente caso a gente deixe passar um projeto tão importante que a gente está defendendo e não obstruir aqui, não fazer também posicionamento de veto, de derrubada do veto do governador. Essa sessão, na sessão extraordinária de dezembro, como a gente disse, todos nós aqui na casa, entendendo a importância do projeto, votamos favoravelmente. E por isso a gente foi pego de surpresa e com a decepção muito grande do governador Zema, que para atender os interesses da mineradora, para atender os interesses econômicos desses grupos corporativos, agora apresenta o veto derrubando a criação dessa estação ecológica tão importante para nós. Com a mudança, essa estação ganharia 222 hectares de florestas, de campos ferruginosos, cerrada e mata atlântica, o que corresponde a um aumento de 36% do limite atual. Com isso, passaria a proteger quatro nascentes, garantiria o abastecimento de água para cerca de 80 mil pessoas, além da criação do corredor ecológico entre monumentos naturais da Serra da Calçada e Serra da Moeda. Uma luta que não é dessa legislatura nem desses parlamentares, mas uma luta com a qual eu parabenizo o pessoal que faz o movimento Fechos Eu Cuido. É um pessoal que vive lá, que está no dia a dia, que sabe o que significa a gente não criar essa estação ecológica, que sabe o quanto vai ser prejudicial para a região metropolitana o governador querer manter esse veto. No entanto, nessa clara posição do governador, por isso que a gente faz um apelo aos nossos parlamentares para que a gente possa defender, brigar e lutar por um interesse maior que é o da comunidade e da população. A maior ameaça à água que brota na estação ecológica de Fechos é a mineração. Isso porque, além da contaminação, a atividade causa rebaixamento do lençol freático e pode secar diversas nascentes que alimentam os manaciais. Assim, estão ameaçados os topos de morro, as áreas verdes que promovem a infiltração da água no solo, lentamente recarregando o aquifro local. Eu digo isso no sentido de alertar, porque nós vamos ser cobrados da nossa posição aqui. Nós vamos ser cobrados pela história desse Estado, da grande oportunidade que nós estamos tendo de preservar uma área importante para o abastecimento hídrico da região metropolitana e de Belo Horizonte. lembrando que Rio Paraupeba, lembrando tudo o que aconteceu com a mineração nesse Estado, que comprometeu o curso d'água, que contaminou o rio, que matou peixe, que envenenou solo e que teve que remover diversas comunidades em função desse crime que aconteceu em Brumadinho. Por isso, mais do que nunca, é nossa obrigação, é nosso dever, é nossa tarefa e é nossa missão nos manter firme aqui contra o veto do governador. Nós vamos lutar com todas as forças da nossa ancestralidade, do movimento, da coragem daqueles e daquelas que se preocupam com a questão ambiental frente às mudanças climáticas que nos assolam e que cotidianamente nós estamos aqui, como disse o deputado Cristiano, lá em São Romão e Araçuaí, duas cidades no Brasil com a maior temperatura registrada nos últimos tempos. Então, a nossa posição aqui firme e clara com relação à derrubada do veto e a gente conta muito com a sensibilidade dos parlamentares para a gente conseguir manter essa estação como a grande reserva hídrica para gerações futuras e para aqueles que vivem na região metropolitana. Muito obrigada, deputada. Obrigada, deputada Leninha. Gente, esse projeto é de tamanha importância, de tamanha relevância que os colegas deputados, as colegas deputadas conseguem trazer aqui com profundidade o que significa lutarmos pela derrubada desse veto. Eu queria trazer aqui alguns aspectos sobre os argumentos utilizados pelo governador para vetar integralmente a proposição. Ele disse no seu texto que o projeto contraria o interesse público. E aqui eu pergunto, qual interesse o governador está se referindo? Certamente não é o da população de Belo Horizonte, de Nova Lima, dos mineiros e das mineiras. O projeto vetado é fruto de interesse da população, sim. Só aqui na Assembleia foram realizadas três audiências públicas, fora as audiências que foram realizadas em outros territórios, foram várias discussões técnicas com a sociedade civil. E nós não vamos ignorar aqui que o veto foi justificado, sim, Paulo, pelo interesse da Vale. em expandir as minas Tamanduá e Capitão do Mato. Esse é o verdadeiro interesse que leva o veto do governador. Então, que sejamos aqui transparentes. A proposição foi vetada porque contraria o interesse econômico da mineradora. Depois, o governador fala, na sua justificativa, sobre as questões que perpassam prejuízo social. E eu indago aqui as senhoras, os senhores e todos que estão nos ouvindo. Existe prejuízo social maior do que a falta d'água? Não existe. Nós podemos mensurar o dano social fruto do futuro ao excluir essa área de recarga do acrífero de unidade de conservação? Esse é o verdadeiro interesse social, gente. Garantir água na casa das pessoas. Nesse contexto de crise climática, crise hídrica, é uma irresponsabilidade rejeitar uma proposta como essa. O governador também justifica no seu veto o potencial de exploração da área. E eu pergunto, quanto vale a vida das pessoas quanto vale as nossas vidas? O governador mede a vida das pessoas, dos mineiros e das mineiras pelas lavras de minérios de ferro? Outro ponto. Só um minutinho, deputado Deleco, deixa eu passar os pontos aqui, são importantes para a compreensão dos nossos colegas deputados que vão votar. Eu queria lembrar aqui também que sobre as questões que perpassam o desenvolvimento, a geração de empregos, de renda, que é uma das justificativas apresentadas aqui pelo veto, eu quero lembrar que é papel do governo do Estado pensar soluções sustentáveis, que não priorize o desenvolvimento econômico predatório, exclusivamente baseado na exploração desenfreada dos nossos recursos naturais. Precisamos pensar uma Minas Gerais sobre a ótica do desenvolvimento sustentável. Esse, sim, gera empregos permanentes, porque os empregos oferecidos pela mineradora são empregos temporários. E todo mundo sabe aqui que quem menos usufrui, quem menos é beneficiado desses empregos ou dessas pseudo-oportunidades são os moradores do entorno. Esses são os verdadeiros prejudicados. outros pontos colocados no veto. Ele fala que essa ampliação, a vetação, ela vai diminuir o potencial econômico. Ó, se o governador tiver realmente preocupado em proteger as nossas águas, ele não teria apresentado esse veto, ele respeitaria a vontade popular que é ampliar a estação conforme ela foi aprovada aqui na Assembleia. Ele apresentou também, no mesmo dia do veto, ele apresentou um decreto. E o novo decreto do governador nada mais é do que a forma de impor o interesse econômico sobre o interesse da população. O governador, ele volta a agir aqui, nesse momento, como despachante das mineradoras. E as áreas do novo decreto, inclusive, senhores deputados e senhoras deputadas, é preciso compreender porque tem uma informação falaciosa sendo distribuída por aí, que o veto está sendo compensado pelo decreto que também foi publicado. Mas eu afirmo para vocês, não está não. O novo decreto não amplia verdadeiramente a área ambiental local. Basta analisar os mapas da unidade de conservação. As novas glebas são isoladas das áreas de conservação original. E o pior, estão separadas por duas estruturas de mineração, que são as pilhas de estéreo e barragem. Ou seja, ele pega aquela área com maior capacidade de absorção de água e entrega para a mineração e entrega para a sociedade áreas com pouco aproveitamento. Outro ponto apresentado, e esse aqui, senhoras e senhoras, imprensa, esse ponto aqui é muito importante. Ele fala que a proposta foi referendada pela Comissão de Meio Ambiente. Mas eu vou ler para vocês na íntegra como foi o parecer do meio ambiente. E nesse ponto aqui, nós precisamos lembrar aos colegas que esse não foi o entendimento inicial da Comissão de Meio Ambiente aqui da Casa. No parecer para o segundo turno, presidenta, os deputados reconhecem, abro aspas, a partir do estudo minucioso do material recebido e da ponderação cautelosa sobre os aspectos ambientais das duas propostas em discussão, a proposta em primeiro turno e a sugestão do substitutivo adivinda do Poder Executivo, chegamos ao entendimento de que a versão já analisada no plenário da Casa se revela mais vantajosa do ponto de vista da proteção ambiental. Isso porque ela assegura a proteção de mais áreas de campo rupestre e refuginoso em sintonia com os objetivos da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, contribui para o aumento da conectividade entre os ecossistemas da região e protege seus recursos hídricos. Além disso, apresenta a melhor relação entre a área incluída e o acréscimo do perímetro, o que favorece a integridade da estação ecológica, reduz os efeitos de borda e facilita a fiscalização ambiental. gente, esse foi o relatório da comissão. O relatório da comissão diz que o texto que o governo tinha apresentado, que é o que ele utilizou, inclusive, para fazer esse decreto, não apresenta a mesma qualidade de proteção. Então, mais uma vez, eu tenho que reafirmar aqui que isso é um absurdo o que está acontecendo neste dia aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quero registrar também, antes de passar uma parte para o deputado Leleco, que esse projeto, essa lei, ele é de tanto interesse popular que nós recebemos aqui várias manifestações de órgãos, entidades, movimentos. Eu vou ler aqui a moção que foi feita pelo Comitê de Bacia Exidográfica do Rio das Velhas. Diz o seguinte, o Comitê de Bacia Rio das Velhas se manifesta a favor da delimitação da ampliação da estação ecológica de feixes estabelecidas no projeto de lei 96 de 2019, que virou a lei 25.628 de 2023, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e votado e vetado pelo governador. O Comitê de Bacia do Velha solicita aos deputados e deputadas a derrubada do veto do governador. Aprovada essa moção em reunião plenária realizada por videoconferência no dia 13 de março de 2024, assinada aqui pela presidenta do Comitê Rio das Velhas, Poliana Aparecida Vargas. Então, gente, não é por falta de participação popular, não é por falta de compreensão da importância dessa área. pode ser, sim, por conivência com a mineração predatória, pode ser, sim, por outros interesses que não os interesses da nossa população e da proteção das nossas águas. Passo uma parte aqui ao deputado Leleco. Agradecer à deputada Ana Paula que está, todos nós somos testemunhas, não só envolvida de corpo, de alma, do próprio testemunho de vida neste projeto de lei. Mais cedo, quando a gente sustentava aqui ainda esta questão de elevar a consciência dos deputados sobre a questão de aredes, a gente chamou atenção para os 56 votos a zero que estes deputados deram para o projeto de lei que aumenta em 222 hectares, protegendo mais quatro nascentes e nós julgamos como uma aberração esse veto. E não é uma palavra à toa aberração, é para quem não tem alma, é para quem não tem sentimento e consciência. Não pode ser o dever cumprido por um governador de Estado, talvez ele não tenha tido na sua formação política nem aula de biologia, nem muito menos aula de ética, nem muito menos aula de história. Nós estamos falando da região metropolitana, banhada pelo Rio das Velhas, numa transição da Mata Atlântica para o Cerrado, aqui a gente já tem contra Pequi, mas graças a gente ter muita água, abundância de água naquela região, a Mata Atlântica se preserva e com uma biodiversidade esplendorosa, coisa que não temos mais circundando a região metropolitana. Portanto, se as águas do nosso Rio das Velhas, ela é como aquela que recebe os afluentes e córregos para dar cabo, de alimentar as caixas d'água, eu queria lembrar aqui, talvez uma figura mais tranquila, de que a caixa d'água, naquele caso, é a própria floresta e a torneira, ela é a nascente, faça a simbologia chegar até a sua consciência para compreender do que nós estamos falando, a caixa d'água é a nossa floresta e a torneira é a nascente, como é que alguém pode ser estúpido para poder não ampliar aquilo que os deputados dessa casa votaram, deputada Ana Paula, portanto, essa parte aqui é para dizer da aberração que é a gente ter um veto dessa natureza e aí eu aproveito bem a presença dos deputados do nosso presidente Tadeu, da vice-presidenta que é também uma defensora junto com a luta que tem da agroecologia, deputado Cristiano que também fez a defesa pela manhã, deputado Andréa, deputado Lohana que aqui está, deputado Ana Paula, se essa derrota vier e não virá, mas nós temos que colocar na conta e na cara de cada um que vai aqui colocar o seu dedo para matar a possibilidade de termos água para sustentar a vida na região metropolitana e em Belo Horizonte nas próximas décadas e nós vamos ter que estampar a cara deles porque alguns estão muito novos e ainda vão tentar ter carreira política então é preciso e eu faço esse compromisso junto com Vossa Excelência porque nós ainda vamos ver muita gente arrependida se ainda hoje não chegar o nível de consciência eu devolvo a palavra dizendo que não ao veto número 9 barra 2024 é uma questão de ética é uma questão de lógica é uma questão de saber da história e é uma questão que não precisa ir nem no profetismo é apenas a gente ter humanidade e carregá-la com consciência obrigado deputada Ana Paula obrigada deputado Leleco é sobretudo deputado Leleco uma questão de coerência o que eu espero dos meus colegas deputados das minhas colegas deputadas é uma atitude coerente com aquela que nós tivemos em dezembro de 2023 os 57 votos a favor desta da aprovação desse projeto não pode simplesmente ser jogado no ralo ser jogado dentro de um lugar com água suja em detrimento de água na torneira do povo eu queria aqui agradecer a todos os movimentos a todas as pessoas a todos os grupos que nos acompanham nessa luta na defesa da proteção da ampliação da estação ecológica de fechos especialmente inicio pelo movimento fechos eu cuido porque essa é uma causa que eles lutam há muitos anos há quase duas décadas e que nós estamos juntos queria agradecer o comitê de bacia do velhas a unicicla que é a associação dos catadores de materiais recicláveis de nova união também da rede sol caminharam aqui sua manifestação a ação social de vilareja que é aqui da nossa região oeste de belo horizonte quero também agradecer fazendo inclusive um apelo ouvindo o clamor do Papa Francisco que nos orienta a uma ecologia integral e amizade social apelamos a deputada Ana Paula e a todos os membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais não hesitem em derrubar esse veto em suas mãos está o poder de proteger o pulmão verde de nossa cidade o guardião das nossas nascentes e o alicerce das nossas existências queria também agradecer o projeto ambiental cercadinho e ponte queimada dos córregos vivos que também encaminhou aqui a sua manifestação né dizendo que o artigo 225 da Constituição Federal garante a proteção ambiental para para gerações futuras a bacia do cercadinho faz parte do complexo da Serra do Curral e demais serras que bombeiam água para os moradores que a ética ambiental seja uma vitória aqui no Estado de Minas Gerais queria também agradecer ao coletivo SOS Mata do Havaí que também encaminhou sua manifestação pedindo aos colegas deputados das colegas deputadas pela derrubada do veto do governador agradeço aos vários movimentos farei a leitura aqui de todos que assinaram o manifesto dos movimentos sociais e numa síntese diz que a proteção da expansão da estação ecológica de Feixos é a possibilidade de segurança írica da região metropolitana de Belo Horizonte Feixos está acuada e perdendo seu potencial de renovação do ciclo ideológico por conta das atividades humanas em seu entorno e seus efeitos já estão sendo sentidos na calha do Rio das Velhas onde se capta água para esta população e aqui eles dizem a região compõe a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço que é a cordilheira mãe das águas do Rio das Velhas e consequentemente do Rio São Francisco é exatamente por isso que há mais de 10 anos esse projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais luta é um projeto que defende o interesse público de direito de acesso à água são os movimentos sociais que assinam projeto Manuelzão da UFMG Instituto Guaicui Movimento Pelas Serras e Águas de Minas Gerais SOS Serra da Piedade Associação Propos Alegre Movimento Artístico Cultural e Ambiental de Caeté Movimento Fechos Eu Cuido Instituto Crescer Centro de Referência do Espinhaço ONG Abrace a Serra da Moeda Fórum Permanente do São Francisco Eco Trabalhista de Trabalhismo de BH Eco Trabalhismo de Minas Gerais A é Lixo Movimento Minas Gerais contra a inceneração Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela Movimento Verde de Paracatu Instituto Diadorim do Desenvolvimento Regional e Socioambiental Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão das Bacias Hidrográficas Instituto Cordineira Gabinete de Crise da Sociedade Civil Brigadas Populares Todos esses são os movimentos que mandaram encaminharam suas manifestações pedindo pela derrubada do veto do governador e aí gente eu queria aproveitar esse momento para fazer um apelo mais um apelo pela derrubada do veto e que bom que o presidente da casa está aqui deputado Tadeu a nossa casa que é uma casa muito respeitada pelo trabalho pela presença dos parlamentares precisa exigir a coerência porque nós iniciamos nesse semestre a discussão de um trabalho institucional que é o Seminário Institucional sobre Crises Climáticas esta pauta esses vetos esses projetos tem total conexão com o que se pretende construir nesse seminário técnico a deputada Lohana leu na parte da manhã aqui uma parte do que foi o resumo do fórum técnico e eu espero um mínimo de coerência trouxe aqui até uma fala do professor Marcos Poliano que representou aqui no lançamento do seminário técnico o projeto Manuelzão e o seminário traz o seguinte nome gente desafios na convivência com a seca e as chuvas extremas não proteger as nossas águas só vai ampliar o problema de crise hídrica mas o Poliano ele inicia a fala dele dizendo inicio a fala criticando promessas vazias de sustentabilidades por parte do Estado e do setor econômico aspas me chamaram para debater e eu não quero aqui bater palmas eu quero dizer do inferno que estamos programando e juntos porque se eu perguntar a todos aqui todos falam muito bem todos dirão são sustentáveis se eu perguntar a tal setor vão responder somos sustentáveis todos nós somos mas em 2015 assinamos o acordo de Paris e só estamos aumentando a temperatura então estamos fazendo alguma coisa errada e aí ele continua ele faz a defesa da preservação das matas e biomas e abre outras aspas o território do Estado de Minas Gerais de mata original não chega a 8% nos últimos anos nós perdemos no Brasil inteiro 18% do cerrado que lógico afeta a agricultura não adianta achar que destruir o cerrado e colocar outras plantas no lugar funciona do mesmo jeito nós estamos vivendo uma seca subterrânea porque acaba a água na superfície e sabe qual a solução de todo mundo aqui? criar poços com isso vamos para o fundo abaixando o lençol e complicando o sistema porque não há recarga hídrica e com isso criamos o ciclo absolutamente vicioso e sem saída ele continua em breve a casa que é a assembleia terá em tese terá em testes de fogo terá um teste de fogo sobre a real disposição de enfrentar a crise climática no estado o governador Romeu Zema vetou no início do ano passado o projeto de lei que prevê a ampliação da estação ecológica de fechos localizada em Nova Lima e que abastece quase 300 mil pessoas na grande BH com ampliação para mais 80 mil pessoas que seriam abastecidas por essa água especial que brota de fechos então gente na abertura do seminário a gente tem uma manifestação clara sobre o que nós estamos falando e sobre os impactos eu não espero nada mais do que coerência dessa casa a mesma coerência dos que votaram sim em dezembro a mesma coerência daqueles que estão e daquelas que estão em sintonia e querem o compromisso da discussão da crise climática e hídrica através inclusive do seminário técnico institucional aqui da casa então gente são muitas as manifestações não há dúvida não há dúvida de que o projeto de lei 96 de 2019 era um projeto importante para o estado de Minas Gerais não há dúvida alguma que a lei 25.628 de 2023 é uma lei importante para o nosso estado e não resta dúvida de que esse veto do governador Romeu Zema é um veto covarde que atenta a vida futura da nossa população eu sou Belo Horizontina nascida e criada na periferia da nossa capital eu estou aqui defendendo o interesse sim de Minas Gerais da nossa região metropolitana de Nova Lima mas sobretudo o direito dos Belo Horizontinos e das Belo Horizontinas de ter água nas torneiras das casas a água de fecho gente é a água que cada um de vocês ou tomou aqui hoje ou usou para lavar as mãos né esta água que sai da torneira aqui da Assembleia Legislativa de Minas vem dessa recarga que acontece ali na região de fechos então faço um apelo senhoras deputadas senhoras deputadas vamos derrubar esse veto pela vida da nossa população pela possibilidade de contribuirmos no enfrentamento à crise hídrica à crise climática em respeito à população que não hesitou de vir aqui várias vezes defender assentar com os técnicos do governo apresentar outros caminhos não houve da parte dos movimentos populares recuo para fazer nenhum tipo de discussão e nós fomos vencedores em todas as discussões com a Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Governo todos que aqui vieram concordaram com a necessidade da ampliação da estação ecológica esse é um interesse unilateral do governador do Estado e eu não quero crer que os meus colegas deputados vão se somar ao interesse de um indivíduo em detrimento da vida de muitos é importante dizer ainda hoje é um dia triste para mim ter que estar aqui nessa tribuna brigando mais uma vez por algo que é óbvio mas o óbvio precisa ser dito sem água não há vida estamos na semana cujo dia 22 de abril anteontem nós celebramos o dia da terra e essa é uma reflexão que nós precisamos fazer numa semana tão emblemática de refletirmos sobre as nossas práticas para protegermos o meio ambiente para proteger a nossa terra a gente tem a discussão desses vetos que fazemos aqui o apelo para que sejam derrubados por final eu queria só trazer aqui mais um outro elemento que considero também bastante relevante em relação ao decreto que o governador apresentou esse decreto gente ele entrega para a mineração a nossa área preservada ele não resolve o problema da preservação proposta pela nossa lei ele na verdade como despachante das mineradoras serem entregas de mãos beijadas só que esse decreto além dele não resolver a questão da proteção da área de fechos ele levanta mais um questionamento que é o questionamento de descumprir um acordo judicial firmado pela Vale o que tange a macacos e a adequação da estrada relacionada às rodas de fuga então esse decreto que o governador inclusive descaradamente usa para justificar o veto ele simplesmente não resolve o problema e complica uma outra região também ameaçada pelas mineradoras que é a região de macacos tão sofrida após o crime da Vale então senhoras e senhoras é pela derrubada do veto que eu estou aqui que eu faço toda essa discussão que eu peço aqui encarecidamente o apoio de todas e de todas não precisamos sair de todas e todas não hoje nós temos quantos aqui ó é de todas e todas 57 os mesmos 57 que votaram sim em dezembro de 2023 quero aqui agradecer a deputada Macaé a deputada Andréia a deputada Leninha ao deputado Leleco que fizeram aqui uso da palavra para defender também esse projeto porque é uma causa nobre porque é importante porque respeita os movimentos populares porque vai demonstrar no voto a coerência que temos muito obrigada a cada um cada um de vocês fechos eu cuido nós cuidamos e hoje gente é mais um passo da nossa luta eu espero que ao final do dia a gente possa celebrar a derrubada desse veto e digo mais a nossa luta não se encerra aqui seguiremos seguiremos firme em defesa das nossas águas das nossas serras e do meio ambiente muito obrigada obrigado deputada Ana Paula para discutir deputada Andréia de Jesus Boa tarde presidente boa tarde membros da mesa colegas deputadas e deputados cumprimentar aqui a todos os presentes na casa lutadores e defessores do meio ambiente defessores da água defessores da vida quero cumprimentar a todos que estão aqui que estão também lutando com a derrubada com a derrubada do veto também que defende o direito da gente garantir o fundo o fundo de erradicação da miséria mas eu me escrevi seja bem vindo a essa casa participar do debate participar do espaço político é um dever é um direito mas que pena nós estamos aqui nessa tarde e eu me escrevi e eu quero começar a minha fala primeiro parabenizando a deputada Ana Paula Siqueira uma mulher negra mãe que a gente acompanha aqui diariamente o esforço de fazer uma escuta e de transformar o anseio do estado de Minas Gerais em projetos de lei em projetos de lei sensíveis cuidadosos e que não atende só somente as mulheres negras que é a maioria nesse estado não só as mães que também são maioria nesse estado não só aos ambientalistas que fazem o trabalho que o estado está negando mas uma mulher que ao trazer um projeto de lei como esse que defende que amplia uma área de preservação tão importante como essa de fechos a estação ecológica de fechos está defendendo o interesse de uma nação inteira está defendendo o interesse da humanidade e é por isso Ana Paula eu quero começar a minha fala dizendo a admiração do seu trabalho aqui do trabalho das mulheres hoje é um dia que a gente está aqui bem cedo fazendo debate demonstrando porque o nosso bloco o conjunto de parlamentares da oposição defende nesse dia a derrubada do veto do governador é importante demais o papel que as mulheres vem cumprindo na política porque o olhar das mulheres não é fechado para um grupo de interesses como historicamente a gente já viu nós estamos lutando pelo excesso de testosterona e o recado aqui é para dizer que nós chegamos também para mudar as estruturas e o pensamento de um Estado não só conservador mas pensado para atender interesses que hoje já não cabem no mundo o mundo tem observado o Brasil e o presidente Lula tem dado um exemplo para o mundo inteiro de dar um passo atrás e pensar desenvolvimento econômico desenvolvimento mas de forma sustentável respeitando principalmente o meio ambiente e não dá para pensar mais o meio ambiente como algo fora do ser humano como um objeto que pode ser explorado economicamente e depois simplesmente indenizar quando os desastres acontecem quando a morte bate na porta das pessoas e já não tem como reverter porque os danos são permanentes e a iniciativa da deputada Ana Paula que foi votada nessa casa e aprovada e que infelizmente com o veto 09 de 2024 a lei aprovada na Assembleia Legislativa de número 25 628 que amplia a área de estação ecológica de fechos criada por um decreto o decreto de número 36.073 de 1994 foi derrubado está para ser discutido aqui na casa e nós estamos trabalhando para convencer os quase 60 deputados 56 deputados que estão presentes aqui na casa e que irão votar esse veto e para quem está aqui acompanhando o veto é uma resposta contrária do governador a uma decisão dessa casa nós o conjunto de parlamentares entendemos que o projeto de lei da deputada Ana Paula que provocou várias comissões foi debatido em audiência que foi a plenário em dois turnos aprovado vai para sanção vai para a mão do governador na hora do governador promulgar ele veta e devolve para a assembleia e fala esse assunto eu não tenho interesse esse assunto ampliação de uma área de preservação no estado aonde já tivemos cenas de morte do maior crime contra a humanidade do maior crime trabalhista do maior crime ambiental que deixou mais de 200 pessoas vitimadas que é o crime de Brumadinho o crime que aconteceu em Brumadinho praticado por uma mineradora que até hoje segue impune e só alimentando os cofres públicos para tentar limpar a cara desses acionistas porque essas empresas tem pessoas por trás delas esse estado segue sendo negligente mas a negligência é do governador porque essa casa aprovou um projeto a partir da escuta desses que estão aqui em plenário hoje lutando para a manutenção dessa lei que o governador insiste em ignorar então o governador Zema hoje cedo eu já falei sobre isso no caso da estação de Aéres da Aéres e agora de Fechos a estação ecológica a preservação de áreas que dão manutenção a água no estado a água em vários bairros e várias regiões desse estado está ameaçada e essa ameaça está na mão do governador e esse debate que nós estamos fazendo há horas é na esperança de que o governador ligue para a bancada dele aqui e diga olha foi um erro ter vetado eu me sensibilizei a partir dos debates da presença do povo aqui e sei que nesse momento é um dano para a humanidade não preservar as estações ecológicas e por isso o veto a esse projeto de lei é um crime o governador pode voltar atrás pode orientar a sua bancada e é isso que nós acreditamos nós não estamos aqui sem esperança nós estamos cumprindo uma tarefa histórica que é defender o futuro da humanidade deputada Macaé nós não vamos desistir disso enquanto tiver voz tiver a nossa consciência de que nós estamos ouvindo uma demanda que está sendo discutida no mundo a água é um bem disputa no mundo e o estado de Minas Gerais tem água em abundância nós precisamos preservar isso e começa com a consciência de que tem áreas preservadas deputada Ana Paula porque existem comunidades tradicionais aqui em números maiores do que municípios o estado do tamanho de muitos países ou maior que muitos países o estado de Minas Gerais tem 853 municípios nós só de acompanhar as comunidades quilombolas aldeias indígenas que são os verdadeiros as pessoas que preservam o meio ambiente pelas práticas tradicionais e pelo respeito à terra porque não relaciona com a terra como objeto de consumo e de venda a gente sabe que hoje eles são mais de 800 então nós temos mais comunidades tradicionais do que municípios então não tem área hoje preservada que não esteja preservada porque tem comunidades tradicionais preservando então quando o governador nega uma lei que garanta a preservação ele também novamente autoriza a invasão de terras tradicionais ele novamente autoriza a perseguição daqueles que estão lá preservando porque eles vão seguir preservando as comunidades quilombolas não esperou a princesa Isabel eles fizeram eles fizeram antes eles buscaram a sua liberdade e a preservação dos territórios eles vão continuar preservando o que nós estamos fazendo aqui e que os nossos apoiadores aqui os apoiadores aqueles que têm consciência planetária estão cobrando aqui do governador é que ele faça política pública que ele execute política pública chega da gente fazer nós povo preto povo que resiste ambientalista fazer isso na garra a lei é justamente para construir políticas campanhas construir estratégias para que essas invasoras colonizadoras que impede a soberania do estado de minas gerais sigam ameaçando ameaçando o planeta terra ameaçando o estado de minas gerais de deixar a gente não só com sede mas de novas epidemias e pandemias eu passo a parte a deputada Ana Paula deputada Andréia obrigada esse veto é de um absurdo tão grande que eu queria compartilhar com todos o trabalho que foi acompanhado aqui pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais o trabalho que os movimentos sociais tiveram o impacto que tem o número de horas trabalhadas para que o governador sem compromisso com a vida dos mineiros e das mineiras possa chegar num simples ato numa canetada e jogar tudo fora em 2011 as organizações da sociedade civil aliadas com o entorno da estação ecológica de fechos criaram a campanha pública fechos eu cuido 2011 2012 o projeto que recebeu naquela época o número 3.512 de 2012 foi protocolado aqui na casa em 2015 o projeto foi arquivado em 2017 o núcleo de geoprocessamento do ministério público elabora um relatório sobre os atributos naturais de relevância para a conservação nas áreas propostas para ampliação ecológica de fechos então o ministério faz aqui a emissão do relatório dizendo dessa relevância em 2018 a estação ecológica recebe o projeto com a ação de comunicação e mobilização social comunitária em torno da importância hídrica da expansão realizado pelo comitê de bacia do rio das velhas e o subcomitê águas de moeda em 2018 o ministério do meio ambiente publicou a portaria 473 reconhecendo o mosaico da serra do espinhaço abrangendo a estação ecológica de fechos cordilheira do espinhaço reconhecida pela unesco como reserva mundial da biosfera em 2019 eu reapresentei o projeto aqui na casa e naquela ocasião ele recebeu o número 96 de 2019 em 2019 aconteceu o terceiro fórum ambiental realizado na faculdade Milton Campos recebeu lá cerca de 100 pessoas que debateram sobre o futuro da estação ecológica de fechos o evento também foi o encerramento das atividades do projeto hidroambiental fechos eu cuido que promoveu uma série de ações para discutir o potencial hídrico e a expansão da estação alcançando mais de 20 mil pessoas 20 mil pessoas envolvidas na discussão da proteção e da estação ecológica de fechos uma realização do comitê de bacia do rio das velhas do subcomitê de águas de moeda com apoio técnico da agência peixe vivo em 2021 nós realizamos audiência pública pela comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável aqui na assembleia em 2022 aliás em 2014 nós realizamos uma audiência pública pela comissão de assuntos municipais e regionalização em 2021 fizemos uma outra audiência pela comissão de meio ambiente e em 2022 uma outra audiência pública pela comissão de desenvolvimento do meio ambiente e desenvolvimento sustentável em todas essas discussões aqui na casa gente os pareceres os encaminhamentos foram todos favoráveis e demonstravam a necessidade da ampliação da estação ecológica de fechos eu estou trazendo esse histórico aqui deputado Andréia para demonstrar nós não estamos falando de algo que não foi profundamente debatido o projeto entrou na pauta no final do ano passado porque ele já tinha passado por todos os aspectos aqui eu quero inclusive agradecer a equipe técnica da assembleia todas as técnicas de comissão que nos acompanharam todos os técnicos que fazem os estudos porque nós não aprovamos aqui projetos sem serem estudados pela equipe da assembleia então todos eles que nos ajudaram com os relatórios com a elaboração dos pareceres fora todo esse cronograma aqui foram várias reuniões técnicas onde os especialistas da casa também nos acompanharam para a comparação de um estudo aqui de outro estudo ali da comparação dos mapas daquilo que o estado o estado não que a Vale apresentou o quanto era o impacto de um mapa de outro mapa então assim houve muito trabalho para a gente chegar até aqui eu digo que houve inclusive gente muito recurso público envolvido na discussão deste projeto de lei desta lei que foi aprovada na casa e que agora o governador amplia com isso o governador mostra não só o descaso com a questão propriamente dita da proteção das nossas águas como também do valor público do dinheiro público que foi empenhado para que a gente pudesse chegar até aqui e vale a pena ressaltar para todos os belo-horizontinos e as belo-horizontinas que estão nos escutando o impacto do veto do governador Zema muito em breve estará na torneira da casa de vocês estará nas empresas de vocês estará nos prédios públicos onde os servidores atendem e onde a população precisa de serviço e vai ser sentida com a ausência de água então o veto do governador é um anúncio da ampliação da escassez de água em belo horizonte na quarta capital mais rica do Brasil na quarta cidade com maior destaque no Brasil nos próximos anos nós seremos impactados com a falta de água e esta legislatura estará lembrada por toda a população porque é a única legislatura que tem o poder de contribuir para que Belo Horizonte não fique sem água e eu deputada Andréia apesar dos pesares vou poder dizer inclusive para os meus filhos que são crianças que nós lutamos lutamos muito para que esse erro do governador não fosse repercutido aqui pelos nossos colegas deputados e deputadas obrigada exatamente isso deputada Ana Paula deputados e deputadas que estão aqui na casa sairemos daqui hoje e eu creio com uma resposta positiva para o estado de Minas Gerais e principalmente a região metropolitana eu moro em Ribeirão das Neves uma cidade que diversas vezes no último ano a gente abriu as torneiras nos finais de semana Ana Paula que a gente sabe que é o dia de lavar roupa é o dia de fazer faxina na casa e não tinha água e a justificativa como diz muito bem aqui a deputada Macaé o problema é técnico mas os problemas técnicos recaem quase sempre sobre aqueles mais vulneráveis que pagam pelo serviço mas não usufruem do serviço onde o serviço já chega muito tardio porque é direito fundamental está escrito na constituição deputado cristiano mas o acesso à água virou luxo e quando a gente está discutindo aqui estação ecológica de fechos e outras estações nós estamos dizendo que nós estamos defendendo a vida e o direito das pessoas de acessarem um bem fundamental que nem deveria ser cobrado mas nem chega ainda para a maioria dos mineiros e nós estamos dizendo que a gente precisa correr já existe pesquisas mostrando que para enfrentar a crise climática o calor intenso a falta de abastecimento de água nós precisamos reagir antes de 2025 tem data para que a crise se aprofunde então por isso esse debate nesse dia de hoje é para demonstrar inclusive que no estado de Minas Gerais a gestão está na mão de uma pessoa que é irresponsável com o futuro da nação com isso eu passo a palavra ao deputado Cristiano para a parte obrigado deputada Andréia deputada nós passamos a manhã toda do dia de hoje fazendo a discussão do veto ao projeto de Arendes durante todo o período da manhã as falas foram no mesmo sentido apontar o momento que nós estamos vivendo de gravidade climática de uma crise climática nunca antes vista do aquecimento que temos do aquecimento global em curso Minas Gerais um dos estados mais afetados pelas altas temperaturas hoje em nosso país e nós temos uma um movimento que vem sendo feito especialmente por este governo que é de dar respostas contrárias ao que a sociedade anseia ao que a sociedade precisa ao que é necessário para tentar mitigar os efeitos do que está ocorrendo ora a todo momento aqui nós temos que lutar e resistir para que aquilo que foi feito no passado talvez num contexto nem tão dramático nem tão grave sobre as questões ambientais este parlamento e os governos que passaram avançaram criando as áreas de proteção as estações ecológicas novos parques estaduais as unidades de conservação ambiental enfim e agora nessa legislatura em específico ou nesse mandato em específico do governador Romeu Zema é resistência para tentar garantir aquilo que foi instituído lá atrás era para a gente estar discutindo o que dá para ampliar onde mais é possível proteger onde é possível recuperar quais outras áreas do estado e são várias que já foram apontadas por vários parlamentares que exigem e urgem que tenha atenção do estado para suas proteções e não nós estamos aqui discutindo o retrocesso é redução de área de aretes é permuta de área que aí você dá uma área ruim para caramba em detrimento da outra que é relevante do ponto de vista ambiental essa aqui que nós estamos discutindo para quem está nos acompanhando projeto importantíssimo gente a área ganharia dentro da proposta que foi aqui votado a área ganharia 222 hectares de florestas campos ferruginosos cerrada e mata atlântica o que corresponde ao aumento de 36% do limite atual com isso passaria a proteger outras quatro nascentes garantiria o abastecimento de água para cerca de 80 mil pessoas além da criação do corredor ecológico entre os monumentos naturais de serra da calçada e serra da moeda é isso que o governador vetou um projeto que responde imediatamente as demandas as necessidades os problemas e a crise do qual nós estamos vivendo estamos em curso das questões ambientais quando é que as pessoas vão parar para perceber que isso é importante que isso tem a ver com a nossa própria existência com a existência das futuras gerações e nem assim deputada Ana Paula porque mesmo diante dessas tragédias como foi Mariana como foi Brumadinho e outros que aconteceram parece que não houve nenhum aprendizado do qual enquanto agentes do poder público nós temos que dizer não basta esse é o nosso limite a sociedade mineira ela grita pelo que ela está sofrendo e a gente tem como resposta o ataque aquilo que com muito custo foi instituído como por exemplo a estação ecológica e quando você quer ampliar esse espaço porque ele é necessário você tem um veto do governador por ser muito amigo das mineradoras entende que nada é mais importante do que o avanço predatório de quem o faz de quem executa de quem explora sem observar a legislação e o respeito ao meio ambiente respeito à dignidade humana então a gente precisa chamar os colegas parlamentares para essa reflexão o voto pela derrubada do veto do governador tanto no projeto de aredes quanto aqui na estação ecológica de fechos é o mínimo que nós devemos fazer para poder dizer que estamos atentos e ouvintes aos anseios da população eu acho engraçado o governo de Minas anunciar que Minas participa de eventos internacionais para discutir o meio ambiente Minas vai na COP26 Minas vai lá nos Estados Unidos para participar e para apresentar o que Minas devia o governador deveria ter vergonha na cara e chegar nesses eventos nesses congressos mundiais que tratam da questão climática e falar nós queremos acabar de detonar a Serra do Corral nós queremos arrebentar com aredes nós queremos impedir o avanço da proteção de fechos é isso que o governo tinha que apresentar nesses eventos eles estão lá a falar o que? O que o governo está indo apresentar? Então assim é um absurdo sem dizer que está indo gastando a fortuna do dinheiro público para poder falar mentira para o resto da comunidade internacional então é isso queria registrar aqui minha posição também pela derrubada do veto do governador nesse veto também no veto 9 de 2024 Obrigada deputado Cristiano e a gente vai seguindo com esse compromisso pela derrubada do veto tanto da estação ecológica de Aedes como agora da estação ecológica de fechos nosso compromisso é com a vida nosso compromisso com a vida não permite que a gente tenha conchavos com mineradora com aqueles que não tem compromisso com a mina sem miséria com aqueles que cuidam de quem cuida então por isso a gente vai seguir aqui discutindo o veto 9 que é para a derrubada dele a garantia da manutenção da lei que nós já aprovamos aqui na casa e nós precisamos nesse processo de convencimento garantir que os deputados que já votaram para aprovar o projeto 25 628 mantenham o voto e com isso a gente derruba o veto o governador pode discordar mas essa casa precisa manter uma decisão que já foi tomada nós entendemos a importância da estação e da ampliação desse espaço ampliação desse território e quando a gente fala de fim da miséria de acesso a água nós estamos falando de um estado que também é conhecido pelo queijo e aí eu me pergunto como é que a gente ainda vai ser conhecido mundialmente pelo queijo se a gente segue destruindo o meio ambiente secando as nossas águas o queijo do cerro o queijo canastra como que a gente vai falar de um patrimônio mundial como que a gente vai como que os produtores vão sobreviver se a gente não consegue preservar um bem fundamental para a existência do ser humano que é a água nosso corpo é majoritariamente composto por água a gente precisa de água para manutenção de toda a vida para produção para geração de renda mas para principalmente para a gente seguir seguir a humanidade precisa da água e nós estamos falando isso governador Zema para você quem está aqui no plenário nesse momento ocupando as cadeiras com as suas bandeiras faixas com seu corpo político tem consciência do papel que estão cumprindo nós queremos a derrubada do veto queremos manter a lei queremos a expansão da estação ecológica da área da estação ecológica de fechos cumprir com o compromisso que a gente assumiu em diversas audiências em diversos debates mas principalmente o compromisso com o estado soberano que defende o que a gente tem de mais precioso que é as nossas riquezas ambientais minerais para o futuro dos nossos filhos para o futuro da humanidade eu vou fechar a minha fala vou dar a parte ao deputado Leleco agradecer a deputada Andréia e aos deputados que estão aqui conscientes desta movimentação que eu acho que é um misto de conscientização e obstrução vamos entender que os deputados que aqui estão utilizando se da fala estão objetivamente tratando de vetos como é o caso do veto número 9 de 2024 do governador Romeu Zema Neto tem nome não é apenas uma firula de plenário onde o governador intitulou alguém ou deu responsabilidade para alguém a responsabilidade sobre esses crimes crimes porque esta é uma casa de lei uma casa que elabora lei e nós temos um governador que descumpre lei e que manda lambuzar na nossa cara aqui no pleno da assembleia a sua forma seu modus operandi o seu jeito de estar de joelhos para as mineradoras novamente e mineradora também tem nome viu gente só que a gente nunca acha um desses filhos de chocadeira que esteja condenado pelos crimes que cometeram me diga um deputado Andréa que está preso em nome das mortes das 19 mortes que cometeram lá em Beto Rodrigues distrito de Mariana me diga um me diga um que esteja preso porque cometeu o crime lá em Córrego do Feijão em Brumadinho deixando uma chaga contra o nome da cidade de Mariana e de Brumadinho me diga um nem o padre fake que apareceu fazendo elaborando relatórios o consultor nem o padre fake que as mineradoras constituíram como aquele que deveria ser o consultor de meio ambiente nem aquele padre fake que está preso portanto o modus operandi dos criminosos é a troca sucessiva do comando eu não sei como é que nós não conseguimos mostrar isso para o povo de Minas Gerais para que o povo não mantivesse esse governador aí porque ele demonstrou a que veio e se demonstrou a que veio está fazendo aquilo que prometeu tem um passado aí bem pertinho de nós que teve um também aí que foi eleito falando que ia fazer um monte de coisa o povo falava ah não vai ter coragem de fazer isso não e teve teve coragem de fazer pior porque os filhos de chocadeira não tem que dar satisfação para a mãe porque chocadeira eu quero ainda lembrar que não carrega os sentimentos que a mãe e aqui eu quero evocar a mãe terra tem a gente quando chama a mãe terra na figura feminina na figura da mãe a gente está dizendo o respeito que a gente tem com a casa comum aqui como já exortou alguém lembrando das palavras do Papa Francisco na Laudato Si na economia de Francisco e Clara nós não estamos conversando aqui com pessoas que sabem do que é que nós estamos dizendo que está presente nesse documento porém a gente também está aqui para denunciar que esta casa de leis está sendo afrontada por quem não as cumpre o governador Zeman ele é por assim dizer aquele que institui a forma de andar nas brechas da lei é aquele que autoriza as empresas a tomar em conta do governo para poder ganhar dinheiro há poucos há poucos meses a gente estava aqui com aquele que era o secretário da desestatização do governo federal que embarcou aqui no governo conseguiu os bilhões dele com a localiza e depois cascou fora para o México a gente anda ouvindo falar que o o matar está por aí de novo está rondando que ele continua sem cargo ele coitado pediu para nem receber porque ele é um voluntário do governo e agora a gente descobriu que a FIENG é que resolveu fazer esse papel a FIENG assumiu e outro dia passou uma vergonha aqui na Assembleia Legislativa quando tiveram que desfazer um contrato chamado destrato porque iam tomar a sala da filarmônica e essa turma que está mandando o governo eles gostam de grade para expulsar o povo eles gostam de fazer com que a gente venha aqui reclamar deles depois eles distribuem os dividendos eles gostam de retirar aqueles que são os criminosos para que não sejam presos ou identificados pela justiça mas mineradora tem nome e as pessoas que estão por trás das mineradoras andam pelos corredores aqui e vez ou outra pergunta para a gente se a gente usa aliança se a gente usa celular e quer colocar a gente que está numa luta anticapitalista no mesmo lugar do que aqueles que defendem então eu estava conversando hoje com Leninha sobre isso desculpa com vossa excelência nossa vice-presidente que as pessoas encontram um debate que é propício a revisar a consciência tem muita gente que vai para o seminário ou que vai na igreja evangélica ou que vai lá no seu terreiro para fazer um exame de consciência pedir perdão a Deus eu acho que o Zema podia pedir perdão ao povo mineiro retirar esses vetos tomar rumo e começar a governar porque até agora o que ele tem feito é só receber os mandos dos donos do capital quem estiver de joelhos para o capital vai ter a sua cabeça um dia oferecida no altar dos santos dos deuses para quem eles rezam porque a cabeça daqueles que não tem consciência do que nós estamos falando não pode estar no lugar da representação ao votar obrigado deputado Andréa desculpe a todos se ofendo mas nós temos uma defesa e testemunho da casa comum é por isso que a gente vem aqui com coerência falar obrigado obrigada deputado Lele contribui com a discussão eu encerro a minha contribuição dizendo que o meu compromisso é de fato com a derrubada do veto e todo o nosso debate aqui é para derrubar o veto e garantir que a lei seja cumprida e que o governador que esse debate feito durante todo o dia hoje sirva para conscientizar não só o governador que tem o poder de ligar para essa casa agora e retirar esse veto orientar a sua bancada mas que os colegas deputados e deputadas que podem nesse momento votar com consciência humanitária para que a gente tenha garantido água um meio ambiente sustentável áreas preservadas nesse estado para a gente pensar o futuro da humanidade o futuro nosso e como eu já disse em outros momentos para a gente não morrer pedindo água eu venho de uma família que sempre dizia isso minha avó dizia isso é muito triste morrer pedindo água governador eu não quero que fique na história desse governador que as pessoas vão morrer pedindo água então a responsabilidade está na sua mão e nós aqui eu sigo com os meus pares aqui confiantes de que a gente vai derrubar o veto e garantir a expansão da área da estação ecológica de fecho obrigado deputada andréia não há outros oradores inscritos portanto encerra-se a discussão eu vou solicitar a deputada lojana que faça uma chamada das deputadas e deputadas para que nós possamos neste momento iniciar a votação dos projetos que constam na pauta perfeito presidente boa tarde deputado tadeu martins leite presente deputada leninha presente deputado duarte bechir presente deputado betinho pinto coelho não está presente antônio carlos arantes não está presente alencar da silveira também não joão vitor xavier adriana alvarenga ale portela presente ana paula siqueira presente andréia de jesus também arlen santiago arnaldo silva beatriz serqueira presente bela gonçalves betão binda ambulância bosco bruno engler caporezo carlos henrique chegou todo mundo caço soares presente celinho sintrocel charles santos chiara biondini coronel henrique coronel sandro cristiano silveira delegada cheila delegado cristiano dorgal andrada douglas melo doutor jean freire doutor paulo doutor wilson presente doutor maurício eduardo azevedo elismar prado enes cândido fábio avelar gil pereira gil pereira tá aqui grego da fundação gustavo santana ione pinheiro joão júnior joão magalhães leandro genaro leleco pimentel leleco pimentel presente leonidio bolsas lorana presente lucas lasmar lute falcão luizinho presente macaé presente maria clara marra mario henrique caixa marli ribeiro marquinho lemos presente mauro tramonte nayara rocha neilando pimenta noraldino júnior noraldino presente oscar teixeira presente professor cleiton professor wendel rafael martins presente raul belém ricardo campos ricardo roberto andrade obrigado ricardo campos roberto andrade presente rodrigo lopes não sargento rodrigues presente tiago cota tito torres ulisses gomes presente vitório júnior presente zé guilherme zela viola presente vitada lojana favor fazer a segunda chamada fazer a segunda chamada então pode ser só de quem não tá 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 perfeito betinho pinto coelho antônio carlos arantes agora são três horas e cinquenta e cinco minutos você está acompanhando direto do plenário da assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira a reunião tem na pauta cinco vetos do governador Romeu Zema proposições de lei aprovadas pela assembleia e também 44 projetos projetos de lei complementar projetos de lei projetos de resolução até este momento havíamos aqui no plenário a discussão de vetos e a discussão dos vetos foi encerrada e devemos ter a partir de agora então o início da votação dos vetos neste momento a deputada Lohana está fazendo a chamada dos deputados aqui ao plenário Heitor o que devemos ter daqui pra frente nessa reunião boa tarde boa tarde boa tarde a todos que nos assistem temos aí uma finalização de que teremos o destravamento da pauta de plenário da assembleia depois de quase um mês de trabalhos travados aqui no plenário com esses cinco vetos do governador trancando a pauta de votações durante o dia de hoje desde a parte da manhã estamos tendo aí as discussões dos últimos dois vetos que estão em fase de discussão ainda no dia de hoje que é o veto número seis que trata lá da estação de Aredes e também o veto número nove que trata da estação ecológica de Fechos em Nova Lima projetos das estações ecológicas pautas caras para a oposição de garantia de preservação desses espaços mais exemplos do governador tendo vetado matérias aprovadas pela assembleia e um argumento central aqui no dia de hoje foi que o governador vetou projetos que foram aprovados em consenso e em acordo de todas as lideranças na casa esse é um dos argumentos centrais que a gente pôde ver aqui no dia de hoje vamos ver agora depois da chamada e a Fernanda como é que vai ser o encaminhamento dessas votações aqui no plenário vamos acompanhar então o resultado e torno presidente 52 deputados presentes obrigado deputada alohana portanto nós temos quórum para dar início a votação presidência pede atenção aos deputados e deputados pede paciência nós temos hoje uma pauta extensa portanto vamos iniciar a votação nesse momento em turno único do veto número 6 2023 veto parcial proposição de lei número 25 631 que altera os limites da estação ecológica estadual de ares do município de Itabiri e da outras providências comissão especial opina pela pela aprovação opina pela manutenção do veto presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal as deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não só encaminhar só encaminhar para encaminhar a deputada Bela obrigada presidente a estação ecológica de ares além de um manancial importante de água é um dos resquícios arqueológicos mais importantes de Minas Gerais não queremos a mineração em ares ele é patrimônio do estado e nós queremos a instituição do corredor ecológico que liga o monumento natural da Serra da Moeda a estação ecológica de ares porque é simplesmente o que foi acordado com a Gerdau judicialmente desde 2010 e não foi cumprido até hoje então o nosso voto é pela derrubada do veto não ao veto obrigado portanto vamos dar início a presidência pede atenção às deputadas pois vamos dar início à votação os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários portanto em votação o veto aos artigos terceiro a quinto da proposição comparecer pela manutenção em votação os deputados votam neste momento no plenário da assembleia o veto parcial do governador Romeu Zema a proposição de lei que é oriunda de um projeto de lei do deputado João Magalhães projeto que modifica os limites da estação ecológica de Aredes que fica no município de Itabirito na região metropolitana de Belo Horizonte os artigos vetados tratam da criação e da gestão do corredor ecológico Moeda Aredes a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o governo comentou ao apresentar esse veto que é necessário mensurar o risco de esvaziamento econômico da área e os prejuízos socioeconômicos para a população e levar em conta a insegurança jurídica decorrente da instituição desse corredor ecológico em áreas já ocupadas por atividades regulares e licenciadas argumentos que foram rebatidos durante todo o dia de hoje por deputados da oposição agora vimos inclusive a deputada Bela Gonçalves dizendo que trata-se de imposição por acordo judicial a construção desse corredor votaram votaram sim 34 senhoras e senhores deputados votaram não 20 senhores e senhores deputados portanto está mantido o veto aos artigos terceiro a quinto da proposição votação em turno único do veto número 1 registro voto sim do deputado Noraldino registro voto sim do deputado Gil Pereira registro voto não do deputado alencar votação em turno único do veto número 8 de 2024 veto parcial a proposição de lei de lei complementar número 180 que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da constituição do estado que dispõe sobre a imunidade tributária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio da previdência social e da outras providências esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer designado relator em plenário deputado João Magalhães que opina pela manutenção do veto vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta solicitando a votação destacada do veto ao artigo sétimo da proposição requerimento do deputado Gustavo Santana líder do bloco Avança Minas solicitando a votação destacada do veto ao artigo oitavo da proposição presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 27 do artigo 232 do regimento interno para engaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos colegas boa tarde à sociedade que está acompanhando a tarde de votações aqui na casa me permitam boa tarde muito especial os profissionais da educação que estão aqui desde ontem acompanhando inúmeras pautas bem gente eu vou compartilhar com vocês a origem do artigo sétimo e aí cada um que está aqui faz a sua avaliação se deve manter o veto do governador ou não o governo vai argumentar é no artigo sétimo a gente vai votá-lo destacado daqui a pouco o governo argumentou que primeiro gera despesa e segundo que nós estaríamos incluindo os contratados temporariamente no regime próprio de previdência são duas informações que não prosperam e eu vou tentar explicar para vocês como que essa emenda que nós apresentamos no projeto de lei complementar 35 como que ela surgiu que foi aprovada no final do ano passado quando eu visito escola um lugar que eu sempre vou é a cantina porque lá estão a maior parte das ASBs as auxiliares de serviço que cuidam da limpeza e da merenda da escola alimentação escolar e eu passei a encontrar cada vez mais ASBs que é como a gente chama carinhosamente as auxiliares de serviço que diziam comentavam gente conversando já tinham tempo para aposentar mas elas não se aposentavam que no momento da aposentadoria como elas seriam aposentadas no INSS imediatamente elas perderiam o direito de continuar com o IPSENG assistência à saúde assistência médica e odontológica e aí surgiu a proposta de tentarmos uma autorização na lei para que elas pudessem continuar pagando o IPSENG pagando a coparticipação mas não fossem sumariamente excluídas o artigo 7 vetado pelo governador que nós vamos votar daqui a pouco primeira votação é do veto todo depois dos dois destaques o nosso é o 7 é sobre isso sobre ter na lei complementar uma autorização para que as auxiliares de serviço nós estamos falando de cerca de 35 mil ASBs cerca de 90 mil professores contratados temporariamente cerca de 6 mil especialistas da educação básica e 11 mil outras carreiras contratadas temporariamente então nós estamos falando de um direito que talvez possa ser exercido por 150 mil pessoas em algum momento não é obrigatório a pessoa tem que querer continuar no IPSENG pagando o IPSENG e portanto é uma autorização legislativa mas que tem um impacto indireto na vida de 150 mil pessoas e seus familiares o IPSENG acabou de encaminhar o governo do estado acabou de encaminhar um projeto de lei aqui para casa dizendo que precisa aumentar a contribuição porque ele tem problemas financeiros você poderia trabalhar para que esse grupo pudesse ingressar perdão pudesse continuar no instituto a nossa emenda ela não gera despesas porque a regulamentação será feita pelo governo do estado eu tenho aqui aberto na página do IPSENG porque esse foi um argumento do IPSENG que ele não tem como recolher a contribuição de quem se aposenta pelo INSS está aqui aberto na página do IPSENG a orientação de recolhimento de DAE quando os trabalhadores da lei complementar número 100 vocês se lembram ficaram desvinculados e foi garantido a eles a continuidade no IPSENG sem ter vínculo com o estado então é possível por DAE ou outro mecanismo o recolhimento direto da pessoa para o IPSENG então não prospera um argumento do presidente do IPSENG não prospera a ideia de que gera despesas porque nós não estamos dizendo de alíquotas toda regulamentação é discricionário do governo depois na sua regulamentação e também não vai prosperar a fala do governo de que nós estaríamos colocando contratados temporariamente no regime próprio de previdência porque não se trata disso e é ilegal inclusive você não pode colocar pessoas não concursadas não efetivas em regime próprio de previdência mas eu contei para vocês como é que surgiu a proposta e nos últimos quatro meses nós tentamos avançar no diálogo com o governo e eu só recebi não na cara então o governo vai insistir vai apresentar seus argumentos da inconstitucionalidade vai apresentar nós vamos votar a questão da anistia dos militares vamos não que é outro destaque no outro destaque que eu espero que eu vou votar favorável para derrubar o veto também em 2022 o governo também alegou que era inconstitucional a casa da anistia para servidor mas hoje nós vamos dar então os dois pesos e duas medidas do que é inconstitucional quando se trata de um grupo já não é tão inconstitucional em relação ao outro o que eu estou pedindo aos colegas todo mundo aqui tem voto da educação todo mundo aqui visita escola todo mundo aqui entrega emenda parlamentar em escola todo mundo aqui tem voto de ASB tem voto da família das ASB o que eu estou pedindo é uma chance para que essas pessoas que hoje estão numa situação de muito maior fragilidade são contratados temporários são pessoas que terminam o ano está desempregado todo ano tem que batalhar um outro contrato o caso da professora não necessariamente consegue o contrato de 24 horas às vezes consegue de 6 8 uma precarização danada não tem carreira não tem promoção não tem progressão não tem adverb a gente não consegue dar um empurrãozinho para que o governo resolva uma regulamentação para manter aquelas que quiserem no IPSENG que vão continuar pagando o IPSENG vão continuar pagando a participação do IPSENG vão continuar nos tetos que hoje o IPSENG tem e suas famílias continuarão sendo uma massa de contribuição para o IPSENG o argumento de que depois a gente resolve no projeto de lei que está em tramitação aqui sobre o IPSENG o projeto de lei do IPSENG ele tem outra complexidade ele nem está tratando o IPSENG por lei complementar está tratando por projeto de lei ordinário e há todo um arcabouço complexo venda de patrimônio e outros problemas do projeto de lei do IPSENG para que a gente vai dizer não as ASBs agora para depois vamos ver no futuro quem sabe o que a gente está pedindo é uma autorização legislativa porque se nós dermos essa autorização legislativa agora o governo vai ter que se empenhar pode formar um grupo de trabalho pode estabelecer um período para regulamentar um grupo de trabalho 120 dias para regulamentar o dispositivo dessa lei aprovada pela Assembleia tem saídas e isso é um dos grandes aprendizados desta casa que sempre aprendo quando se quer sempre se constrói alternativa e é isso que eu estou pedindo é que a gente dê esse empurrãozinho para que o Estado arrume alternativas de modo a fazer na regulamentação os pontos que precisam ser resolvidos como vai contribuir acabei de mostrar que a DAE é uma opção o Estado consegue arrecadar de quem não está aposentado que não é efetivo e a gente poderia dar uma resposta importante a um setor mais fragilizado da educação então eu estou aqui defendendo contrário ao veto do governador e contrário ao veto no destaque do artigo 7 que nós votaremos daqui a pouco todo mundo aqui conhece a realidade da escola o que eu estou pedindo é para a gente fazer esse exercício de se colocar no lugar dessas pessoas que vocês conhecem que nós conhecemos e se não vale a pena a gente apostar numa alternativa que é exatamente diminuir a fragilidade dessas pessoas possibilitando que o Estado regulamente a continuidade delas no Ipseng depois da aposentadoria é possível vocês me conhecem aqui dessa legislatura mas desde 2019 eu não faço proposta para lacração eu não faço proposta para jogar para a galera todos o nosso trabalho aqui ele é com responsabilidade com muito zelo a gente propôs algo que é possível de ser feito o que eu estou pedindo aos colegas é que a gente dessa chance a cerca de 150 mil profissionais vão entrar todos não necessariamente nem todos que estão trabalhando no Estado hoje permanecerão trabalhando até a aposentadoria alguns passarão no concurso outros irão para outras redes para a rede federal para redes municipais é um direito o que nós queremos é autorização legislativa para que depois do direito que elas passam a ter isso possa ser regulamentado são as minhas considerações e meu encaminhamento nessa votação do veto 8 presidente obrigado para encaminhar com a palavra deputado sargento Rodrigues boa tarde a todos eu queria cumprimentar o lúcio presidente Tadeu Martins Leite e cumprimentar os colegas deputados e deputadas serei muito breve no nosso encaminhamento provavelmente acredito não gastar nem 5 minutos no encaminhamento até para que a gente possa entrar em votação em relação ao dispositivo do Ipseng eu também vou votar não vou acompanhar o voto não porque entendo que os servidores do Ipseng precisam estar mais amparados e infelizmente não é isso que o governo deseja nem para o Ipseng nem para o IPSM porque os dois projetos estão aí vão julgar a pá de cal nos servidores do Estado e principalmente aqueles que dependem do Ipseng e do Ipseng então meu voto será não mas eu passo aqui hoje para dizer que nós aprovamos nessa casa o PLC35 e foi transformado deputado coronel Sandro na lei complementar 180 de 2023 e ali a gente discutiu esse assunto eu diria por longas horas da Comissão de Administração Pública e depois da Comissão de Fiscalização até que nós encontramos a sabedoria nós encontramos eu diria a a forma de mediar do deputado Zé Guilherme presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Samentária que acatou uma emenda nossa estendendo a imunidade tributária previdenciária aprovada para os servidores civis que possuem determinadas doenças o rol de doenças incapacitantes nós estendemos isso aos policiais e bombeiros militares que você não pode ter um tipo de servidor com a imunidade tributária previdenciária porque tem um tipo de doença incapacitante mas o outro servidor que tem a mesma doença não foi amparado tentamos a comissão de administração pública não consegui convencer o relator fomos para a fiscalização e lá o deputado Zé Guilherme acatou a nossa sugestão e o que é a sugestão está descrita no paráfroco único que o governo vetou o paráfroco único do artigo 1º que diz o seguinte o disposto no caput aplica-se aos militares da reserva e aos militares reformados e aos pensionistas e o artigo 1º dizia exatamente isso olha nós estamos aqui elencando 17 tipos de doenças incapacitantes então o servidor que tem esse tipo de doença o servidor civil ele vai ter imunidade tributária previdenciária nós entendendo que a lei queria tratar da imunidade tributária por ser portador da doença incapacitante Marquinho e não por ser servidor de classe A, B ou C emendamos a matéria e botamos também extensivos militares naquele momento uma discussão imensa achando que teria que alterar o artigo 36 da Constituição do Estado em seu paráfro 19 para mais à frente o governo entender que não que era lei complementar só que aí a matéria já tinha passado então eu peço também que vote não não ao veto tanto pela questão do IPSEG e tanto pela questão do paráfro único do paráfro único do artigo primeiro e também de forma muito especial ao veto número 8 que infelizmente nós aprovamos uma emenda à Constituição nós aprovamos aqui por 57 votos que trata do artigo 8 que trata da anistia dos militares lá de 97 mas infelizmente o atual comando da Polícia Militar insiste e não da vigência a própria emenda à Constituição aprovada pelo Parlamento e aí o que nós tivemos que fazer desenhar aqui no texto para falar assim olha cumpra o que está aqui é como se você pegasse lá a escola do Mobral e ensinasse olha o que diz na Constituição do Estado é isso e isso e isso foi isso que nós dissemos aqui no artigo 8 também que foi vetado portanto meu voto é não peço aos colegas deputados e deputadas também que vote não obrigado deputado sargento Rodrigues portanto nós vamos dar início a votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal as deputadas e deputadas que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários portanto orientando o plenário nós estamos votando nesse momento o projeto principal após a votação do projeto principal nós vamos dar início a votação dos dois artigos destacados portanto em votação o veto ao parágrafo único do artigo primeiro e ao parágrafo único do artigo quarto da proposição comparecer pela manutenção salvo destaques em votação pela manutenção do veto voto sim os deputados apreciam neste momento aqui no plenário o veto número 8 de 2024 é um veto parcial a proposição de lei de autoria do governador Romeu Zema que isenta de contribuição previdenciária servidores aposentados ou pensionistas que tenham alguma doença incapacitante o governador vetou 4 dispositivos e 2 deles foram destacados e serão votados separadamente a presidência vai proceder a segunda chamada de votação mas orienta o plenário os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo rejeitarão não portanto a presidência procede a segunda chamada de votação em votação os dois dispositivos destacados vamos explicar na sequência neste momento então dos dois que o governador vetou ele foi contra a restituição dos valores dessas contribuições cobradas até aqui porque segundo o governo foram cobradas enquanto eram devidas o governador também foi contra o dispositivo que estende o benefício dessa isenção dessa contribuição previdenciária aos militares da reserva reformados e pensionistas porque segundo o governo não está previsto na constituição do estado e aí e os votaram sim 26 senhoras e senhores deputados votaram não 28 senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto neste momento vamos dar início não entende deputado Orgal gostaria de retificar meu voto seu presidente alterar para não se possível por favor retificar o voto deputado Orgal portanto em votação nesse momento nós vamos dar início a votação do artigo 7 da proposição destacado com parecer pela manutenção presidência orienta os líderes que podemos fazer neste momento uma orientação contrária e favorável ao ao destaque do artigo número 7 deputado Ulisses vai utilizar a palavra para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado Cássio tem a palavra para encaminhar e orientar o nosso bloco Minas em frente de acordo com o acordo firmado com os demais líderes com vossa excelência e com o governo nós vamos votar pela derrubada do veto do artigo 8 deste veto deputado Cássio só eu entendi mas nós estamos nesse momento discutindo e votando o artigo 7 destacado não o artigo 8 ainda o 7 pela manutenção então deputado Ulisses Gomes palavra senhor presidente senhor presidente senhores deputados eu tinha até gostado do encaminhamento do deputado Cássio compreendido que o governo havia entendido a importância da gente atender esse público de servidores de aposentados do nosso estado de Minas Gerais que muito bem a deputada Beatriz Serqueira que me antecedeu defendeu eu queria partilhar isso com vossas excelências entendo que o governo tem a sua opinião tem a sua intenção de não permitir esse direito mas cada um aqui conhece muito mais ainda o chão que pisa cada um aqui conhece a realidade em que convive com aqueles servidores aposentados do estado que após encerrar sua carreira perdem ou perdiam o direito de usar do benefício do Ipseng de um serviço de saúde e nós aqui deputadas e deputados votamos no final do ano passado a permissão garantindo o direito a estes servidores que ao se aposentarem pudessem então ter o direito vindo a pagar esse benefício não é nada gratuito a pagar caso eles queiram aderir de continuar com o direito de uso do Ipseng um direito daqueles e daquelas que ao encerrar seu trabalho no estado de um contrato ou da sua aposentadoria que possam ter o direito o estado não está impondo não é todo mundo automático o direito de escolher eu quero continuar usando do Ipseng dentro de novas regras pagando obviamente então eu queria pedir a sensibilidade dos senhores e das senhoras que conhecem ex-servidores aposentados e que a gente mantenha a posição que por unanimidade aprovamos na casa no ano passado esta é a questão que está em jogo a compreensão dessa casa no final do ano passado permitiu a estes ex-servidores aposentados que pudessem ao sair do estado requerer o direito volta a dizer pagando continuar pagando para usar o benefício então apesar do governo com seu direito de se posicionar está pedindo para que vossas excelências mudem de opinião eu queria aqui encarecidamente não só em nome do nosso bloco que está posicionando mas de servidores ex-servidores do nosso estado de Minas Gerais aposentados talvez a hora que mais precisa de usar do Ipseng nada gratuito ele vai pagar mas é permitir que o direito do acesso ao benefício possa ser requerido então meus amigos e amigas deputadas e deputadas o que nós estamos pedindo aqui não é nenhuma imposição por isso todo mundo votou contra o veto o veto do governador são quatro artigos então a maioria manteve o veto de quatro artigos nós estamos destacando um que é o artigo sétimo e haverá mais um destaque do artigo oito então ninguém está aqui impondo uma derrota neste caso na totalidade ao governo que já manteve o veto então nós estamos destacando um item um item que eu queria pedir atenção de vossas excelências aqui vou encerrar pedindo atenção nós queremos com esse artigo permitir o que há quatro meses atrás nós permitimos por unanimidade nessa casa é dar a perspectiva para o aposentado de escolher que a hora pagando ele vai eu quero continuar no Ipsang pagando talvez pela regulamentação que será imposta e necessária talvez pagando até mais mas você dá um horizonte a este aposentado de dizer se eu tiver a condição de pagar a parte patronal e a parte a mais que eu tenho que pagar eu posso usar do sistema é isso que nós estamos falando então eu queria pedir a vossas excelências que conhecem com certeza aposentados do estado vamos continuar dando esse direito a esses servidores eu acho que a sensibilidade coração de cada um vai pesar mais alto e a gente vai permitir que estes ex-servidores do estado tenham a perspectiva de um direito caso ele queira pagar para ter esse benefício por isso nós vamos encaminhar contrário para derrubada deste artigo do veto obrigado a presidência vai suspender os trabalhos por dois minutos agora são quatro horas e vinte e sete minutos você está acompanhando o direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira presidente essa matéria esse destaque ele foi vetado pelo governador é o artigo 7 esse artigo 7 estabelece que servidores contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público que foram convocados nos termos da lei 7.109 de 13 de outubro de 1987 que perderam a condição de segurados em razão de apostadoria pelo regime geral de presidência social bem como seus dependentes podendo continuar com o direito à assistência a justificativa do veto senhor presidente senhoras senhores deputados é que a constituição a constituição da república estabelece que o regime próprio de previdência de servidores públicos é destinado unicamente aos servidores detentores de cargo eletivo oi 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 presidente vamos só para concluir só para concluir hoje pela manhã nós fizemos duas reuniões com a participação do deputado do liso deputada beatriz os líderes com o presidente do ipizeng onde discutimos longamente uma alternativa caso seja mantido o veto governador que nós poderíamos fazer inclusive no projeto do ipizeng que já está em tramitação nessa casa e aqui nós assumimos compromisso senhor presidente de junto com a bancada de oposição a gente buscar a melhor alternativa que possa solucionar essa questão dos servidores junto ao ipizeng por isso senhor presidente nós recomendamos o voto sim para manutenção do veto obrigado senhor presidente portanto portanto pela ordem presidente queria pedir suspensão dos trabalhos para entendimentos essa presidência suspende por cinco minutos dos trabalhos a do comparecer pela manutenção pós acordo de líderes nós estamos falando sobre o projeto de lei complementar número 180 que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da constituição do estado que dispõe sobre a unidade tributária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e da outras previdências esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer designado relator no plenário deputado de magalhães opina pela manutenção do veto portanto peço atenção às deputadas e deputadas pois iremos iniciar a votação do artigo 7 da proposição destacado em votação está em votação neste momento então no plenário da assembleia o artigo 7 da proposição de lei vetada pelo governador Romeu Zema esse artigo 7 estabelece aos servidores contratados aposentados o direito a continuar convínculo com o Ipseng no que tange a assistência de saúde foi um destaque solicitado pelo deputado Ulisses Gomes presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação O que está sendo votado neste momento destacado é exatamente essa questão da possibilidade que os servidores que os trabalhadores temporários do estado que tenham se aposentado possam continuar com a assistência em saúde do Ipseng caso façam essa opção e pagando uma alíquota a ser definida pelo governo do estado em cima desse ponto inicialmente tínhamos visto posicionamento da base de governo para que esse veto fosse mantido mas vemos uma prevalência de votos pela derrubada do veto plenário votaram sim dois senhoras senhores deputados votaram não 55 senhores senhores deputados o voto branco portanto está rejeitado o veto discussão votação agora neste momento o artigo número oitavo da proposição destacado com parecer pela manutenção portanto vamos dar início a votação do artigo oitavo em votação agora os parlamentares votam o veto de Zema ao artigo oitavo da proposição aprovada pela assembleia o artigo apresentado por emenda parlamentar assegura aos militares que participaram do movimento reivindicatório de 1997 a anistia das punições administrativas e disciplinares presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação tal como foi dito há pouco a sinalização seria pela derrubada deste ponto do veto portanto discordando do governador e garantindo que sim os militares que participaram do movimento de 1997 tenham anistia de punições administrativas ou disciplinares em suas fichas temos praticamente unanimidade de votos não neste momento só o deputado Carlos Henrique por enquanto votamos sim e o deputado João Magalhães votaram sim dois deputados votaram não 56 senhores e seus deputados votando está rejeitado o veto o artigo oitavo da proposição votação em turno único do veto número 9 de 24 veto total proposição de lei número 25 628 que amplia a área da estação ecológica de fechos criada pelo decreto 36 73 de 27 de setembro de 94 a comissão especial opina pela manutenção do veto já encerramos a discussão portanto para encaminhar a deputada Bela presidente a sanha das mineradoras sobre a água que abastece a população da região metropolitana de Belo Horizonte ela é insaciável a estação ecológica de fechos corresponde para o abastecimento de diversos bairros de Belo Horizonte é um espaço central para essa região da Cordilheira do Espinhaço e por isso deve ser preservada sabemos que os interesses da Vale operaram e operam aqui na Assembleia Legislativa para tentar minerar na parte que deve ser garantida da estação ecológica sem a qual ela como um todo pode ter o seu lençol freático rebaixado pode ser destruída todos nós sabemos que a mineração em fechos ela é inviável ela é impossível porque ela destruirá a estação ecológica e é justamente isso que querem fazer o nosso voto vai ser contrário ao veto do governador porque entendemos que esse veto serve aos interesses da Vale Vale que matou 272 pessoas em Brumadinho que matou 19 pessoas em Mariana que destruiu dois rios no estado de Minas Gerais e que quer agora depois de deixar toda a bacia do Rio Doce sem água toda a bacia do Paralpeba sem água quer também deixar a região metropolitana de Belo Horizonte sem água nosso voto é não Obrigado deputada Bela portanto nesse momento para encaminhar a deputada Ana Paula Siqueira Presidente boa tarde deputadas e deputados população que nos acompanha seremos aqui guerreiros e guerreiras em defesa das nossas águas em defesa de fechos não nos calaremos e não nos furtaremos a esse debate relembro senhores e senhoras deputadas ninguém aqui bebe minério ninguém aqui bebe água suja que é o que o governador Zema está oferecendo para a população de Belo Horizonte e para a comunidade da região metropolitana para que ninguém tenha dúvida sobre a importância desse projeto vocês receberam este material que traz aqui as mesmas informações sobre os quais vocês debuçaram para votar em dezembro de 2023 onde o projeto recebeu 57 votos desse plenário o meu pedido aqui presidente o meu encaminhamento é para derrubada do veto é para votarmos não a essa imoralidade trazida pelo governador Zema e o meu pedido aqui é em respeito aos anos de luta por esse projeto o meu pedido aqui senhores e senhoras deputadas é pelo mínimo de coerência de cada uma e de cada um de vocês o interesse do governador todo mundo já sabe é entregar Minas Gerais de mão beijada para as mineradoras para a Vale que mata as pessoas o meu pedido é pela coerência com todo o respeito ao trabalho dos líderes dos blocos aqui dessa casa posso afirmar para cada uma dos senhores e das senhoras deputadas aqui presente não foi o pedido de voto do líder que trouxe vocês aqui foi o voto popular e é por esse voto que a população espera e aí senhores e aí senhores precisamos encerrar o encaminhamento dizendo não ao veto do governador Zema sim a vida sim a fechos portanto nós vamos dar início deputado João alguém vai fazer encaminhamento só para encaminhar só para encaminhar a manutenção do veto voto sim portanto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal as deputadas e deputadas que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários portanto vamos dar início a votação em votação o veto a proposição comparecer pela manutenção em votação voto sim pela manutenção este é o veto do governador Zema a proposição de lei que amplia a área da estação ecológica de fechos em Nova Lima na região metropolitana de Belo Horizonte o projeto que deu origem a proposição aprovada é de autoria da deputada Ana Paula Siqueira ele pretende acrescentar 222 hectares a área para reforçar a proteção da bacia do ribeirão dos fechos considerada importante para o abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte quando o governador vetou essa proposta ele argumentou que esse desenho de proteção lá em fechos avança sobre uma área de grande potencial socioeconômico segundo o governador com prejuízos sociais para a população já que se trata de uma área com potencial de lavra de 7 milhões de toneladas de ferro por ano o governador também disse que isso pode inviabilizar a criação de mil empregos em Nova Lima argumentos rebatidos pelas deputadas Ana Paula Siqueira e Bela Gonçalves ao longo da tramitação votaram votaram sim 40 senhoras e senhores deputados votaram não 21 senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto votação votação em turno único do veto número 10 2024 veto parcial a proposição de lei número 25 638 de 2023 que institui o plano plurianual de ação governamental para o quadriênio 2024 2027 a comissão especial opina pela manutenção do veto queria pedir questão de ordem presidente questão de ordem com a palavra deputada Bela Gonçalves presidente deputados e deputadas dessa casa e o público presente que está manifestando aqui a sua justa indignação acordo feito palavra dada para quem tem valor é sagrada mas para o governador do estado que só honra a sua palavra com o interesse empresarial de mineradoras a palavra com essa assembleia e com o povo mineiro não vale nada eu pedi aqui a questão de ordem presidente para dizer uma questão anterior a votação dos vetos sobre o fundo de erradicação da miséria um bilhão de reais destinados para combater a fome a pobreza e a extrema pobreza eu peço atenção do público porque esse assunto é muito importante por favor gente por favor se puderem escutar com atenção um bilhão de reais foi aprovado no ano passado para o fundo de erradicação da miséria gerando um adicional de impostos de dois por cento sobre vários itens que são utilizados corriqueiramente pela população itens como um aparelho celular que todo mundo usa todos os dias cervejas cervejas refrigerantes vários outros itens estão mais caros em função da cobrança de dois por cento adicional de cms a justificativa do governo é que esse recurso iria para o fundo que visa combater erradicar a miséria em Minas Gerais pois bem não era verdade que o governador queria erradicar a miséria tanto que ao mandar o projeto de lei orçamentária anual para casa e o projeto de lei plurianual omitiu os valores de um bilhão de reais para 2024 e mais de quatro bilhões de reais para os anos seguintes ao omitir esse valor nós aqui na assembleia percebemos e corrigimos fizemos um acordo com o governo do estado que foi afiançado inclusive pelo presidente Tadeu e nesse acordo foi estabelecido que o recurso do fundo de erradicação da miséria iria para o fundo estadual de assistência social fundo esse que é responsável gente para combater a fome para construir abrigamento para pessoas idosas para acolher mulheres em situação de violência para acolher adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade são mais de 11 milhões de pessoas inscritas no Cade Único em Minas Gerais isso representa 44% da população o recurso seria essencial para isso mas no final do ano o governo vetou é verdade que o governo antes desviava e utilizava de maneira inadequada esse recurso com atividades que nada tinham a ver com a erradicação da miséria porém o governo do estado agora extrapolou porque ele está utilizando a editor pelo menos 10 decretos utilizando o recurso vetado por ele e sem autorização legislativa da Assembleia de Minas Gerais isso significa gente que o Zema vetou um recurso mas mesmo assim o está utilizando é diferente do remanejamento constitucional que ele pode fazer é crime e por isso e por isso hoje diversos deputados e deputadas dessa casa apresentaram uma denúncia contra Romeu Zema Neto por irregularidades cometidas na gestão e aplicação de recursos do fundo de erradicação da miséria são eles crimes de natureza administrativa e legislativa improbidade administrativa crime de responsabilidade e ilícito pernal se formos levar a sério essas denúncias como eu espero que a gente leve o mandato do Zema tem que ser cassado porque quem desvia dinheiro da fome quem desvia dinheiro da miséria não pode continuar governando esse estado desviar recurso de cesta básica de mulher que está sofrendo violência de idoso que está abandonado dentro de uma instituição de longa permanência é uma crueldade sem fim então a questão de ordem presidente era para apresentar essa denúncia de crime contra o governador Zema obrigado deputada Bela presidência orienta as deputadas pelo horário nós vamos encerrar essa reunião e ato contínuo abrir a reunião das 17 para que a gente possa dar continuidade à votação portanto presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para reunião extraordinária de logo mais às 17 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião presidência solicita as deputadas das 17